Olá pessoal, estamos aqui com o segundo vídeo da bancada em porcelanato curvada, certo? Nós já estamos... isso aqui é uma proteção porque nós estamos saindo agora, vou estar de volta aí depois para estar fazendo esse acabamento aqui. Ele é feito com essas sainhas aqui, pecinhas pequenas, porque é círculo, né? Então, está aqui, já começamos aqui, como é que vai ficar, certo? Aí, assim nós começamos, vamos começar dali para cá, porque aí nós vamos terminar aqui. Já deixamos aqui também um começo aqui, porque provavelmente vai terminar aqui com a pecinha, não sabemos o tamanho, se pequeno ou não, tá? E nós estamos colocando essas pecinhas aqui, uma por uma, dessa aqui, ela é 4 de largura, a saia aqui tem 7, mas ficou um negócio muito bacana, depois de pronto. Aí você está passando pelo nosso canal, compartilha, deixa o seu like, ajuda o canal a crescer. Arte Alex em porcelanato, deixa o seu like aí, se inscreva no canal. Arte Alex em porcelanato, muito bacana, aqui, show de bola.